Estou novamente aqui na Universidade Europeia e desta vez vamos falar com alunos de Martim e Gestão, que é um dos cursos de excelência aqui desta instituição. Até rima! Que fixe! Tu estudaste Gestão aqui na Universidade Europeia. Porquê a Universidade Europeia? Foi uma universidade que foi recomendada por amigos de Chacatinho no Estado, a minha mãe também passou por cá e a experiência foi do melhor e foi isso que eu tentei fazer, foi replicar e melhorar ainda e não me arrependo de nada, recomendo vivamente a Universidade Europeia. Cheguei esta universidade por o curso ser em inglês, acho que me prepara mais para o mundo global, acho que assim terei mais facilidade de encontrar emprego, até fora de Portugal, se for preciso. Também o facto de uma curso ter um período de internacionalização obrigatório, que não precisa de ser necessariamente na Europa, pode ser fora e acho que isso também motiva bastante. Porquê esta associação com a Universidade Europeia? Porque é uma mais-valia para a instituição, para a universidade, mas muito em especial para o aluno, já que vamos ambos, neste caso o aluno e a própria instituição, beneficiar com este estágio. Como é que está a ser a experiência com os alunos? É fantástica, são muito interessados, muito motivados em demonstrar os conhecimentos que adquiriram aqui em contexto de sala, num contexto de trabalho que acho que é muito útil para a vida futura deles e para o mercado de trabalho. E se é que tiveste a oportunidade de estudar lá fora, não é verdade? Sim, sim, os programas de mobilidade internacional que a faculdade nos faculta são muito extensos, temos uma grande variedade de oferta. Escolhi a Alemanha e não me arrependo nada, um acompanhamento desde o primeiro ao último dia, sempre disponíveis para nos ajudar e é como digo, a oferta é mesmo muito grande e recomendo vivamente a experimentarem. Vou agora para o mestrado, essa é a intenção, entregar agora o mestrado em estratégia internacional, no seguimento da minha licenciatura em gestão que eu fiz. Fui recomendado por médios e professores que nos conhecem aqui, tentam nos conhecer um a um, e recomendaram-me fazer esta experiência no mestrado.